Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antonio Junior e neste vídeo eu vou revelar a verdade sobre o salmo noventa e um, eu vou esclarecer algumas coisas sobre este salmo que talvez você nunca ouviu na sua vida e depois eu vou fazer uma oração poderosa, eu vou orar por você, pela sua família, pela sua casa, eu tenho certeza, o poder de Deus vai agir em nossas vidas e a nossa história nunca mais será a mesma, amém? E pra começarmos essa mensagem, vamos refletir um pouco sobre o salmo noventa e um. Você já reparou que ele é um dos mais famosos, se não o mais famoso e preferido da palavra de Deus? É incrível porque até mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia conhecem o salmo noventa e um. E tem mais, muitas pessoas o tem como um amuleto, quando elas deixam lá na sua casa, em cima de algum móvel, a Bíblia aberta exatamente neste salmo, talvez na entrada da casa, pra impedir que algum mal tenha acesso àquele local. Mas será que este salmo é tão poderoso assim? Será que ele tem algo de especial? Afinal, nós temos outros cento e quarenta e nove salmos na Bíblia que não são tão famosos quanto ele. Então, fique comigo até o final porque você vai entender por que este salmo é tão especial. Além dele ser lindo, ele está recheado de promessas de proteção, de livramento, por isso, numa situação de perigo, ameaça, insegurança, que gere medo em você, você vai perceber que realmente ele encaixa como uma luva. E como será que este salmo funciona? Será que adianta a gente usar ele como se fosse um escudo protetor? É isso que eu vou te explicar neste vídeo, eu vou acompanhar com você passo a passo cada linha deste salmo e você vai entender a riqueza do salmo noventa e um e como ele pode ser um grande aliado no seu dia a dia, desde que você cumpra certos requisitos que eu vou te explicar, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, de segunda a segunda, às seis horas da manhã, três horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado orações de fé, mensagens, tudo para fortalecer a sua vida espiritual. Então, venha caminhar comigo todos os dias, amém? Então, vamos lá, irmãos, eu vou ler pra vocês o salmo noventa e um e depois eu vou explicando cada parte dele. Ele começa assim, ó, o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente, diz ao senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te há com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, cai um mil ao teu lado e dez mil a tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o senhor é o meu refúgio, fizeste do altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará a tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo ei e o glorificarei, saciá-lo ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, amém? Olha que salmo maravilhoso, não é verdade, irmãos? Talvez você já tenha lido ele várias vezes, mas hoje vai ser um vídeo diferente e você vai entender exatamente toda a profundidade deste salmo. Então, vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar bem clara é pra quem o salmo se destina, pra quem ele foi feito e quando a gente olha aqui o versículo um, o versículo dois, o nove e o quatorze, aqui deixa bem claro qual é o primeiro requisito pra que a pessoa desfrute dos benefícios desse salmo. Vemos aqui que a pessoa que quer receber as bênçãos do salmo noventa e um, ela precisa se entregar a Deus de verdade e ela precisa amá-lo de todo o seu coração. O versículo um e o dois diz assim, ó, o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa a sombra do onipotente, diz ao senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. E o versículo nove diz assim, pois disseste, o senhor é o meu refúgio, fizeste do altíssimo a tua morada. Então, aqui nós vemos a importância de se entregar completamente a Deus, confiando nele, confiando no seu amor e o versículo quatorze diz assim, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos que Deus vai livrar os seus filhos que o amam de verdade, que se apegaram a ele com amor e aqui ele promete que ele vai colocá-lo a salvo, porque conhece o seu nome. Então, é muito importante nós nos entregarmos, nós confiarmos de verdade e amarmos o senhor de todo o nosso coração. E é interessante que aqui no versículo um está escrito que aquele que habita no esconderijo do altíssimo, ou seja, é algo permanente, não é algo que você visita uma vez ou outra, mas é algo que você mora naquele lugar e esse lugar é a presença de Deus, é você estar com o senhor todos os dias, amém? Então, este salmo, na época em que ele foi escrito, ele foi destinado a nação de Israel, mas hoje ele é uma das heranças dos filhos de Deus e talvez você esteja se perguntando aí, ué, pastor, mas todo mundo é filho de Deus, não é verdade? Não é verdade, irmãos, de acordo com a Bíblia, todo mundo é criatura de Deus, mas a pessoa se torna filho de Deus quando ela se torna nova criatura, ou seja, quando ela reconhece Jesus como filho de Deus e ela reconhece então o seu sacrifício na cruz do calvário e o recebe como senhor e salvador. Então, este é um dos pontos cruciais para que o salmo noventa e um comece a ser interpretado da forma correta e não como uma espécie de amuleto, tá bom? E agora vamos analisar quais são as outras promessas que o salmo noventa e um faz. Quando nós vemos aqui o salmo, vemos que o salmista inspirado por Deus, ele citou vários casos em que o inimigo, ele seria derrotado, em que o inimigo seria envergonhado, claro que ele estava usando os exemplos em que o povo vivia na época, mas também tudo pode ser perfeitamente transportado para os nossos dias, considerando a nossa realidade, não é verdade? E quais promessas são essas? É isso que eu vou ver com você agora, eu vou tirar, lógico, o versículo um, o dois, o nove e o quatorze, que eu já te expliquei que esses aí nós precisamos confiar e nós precisamos amar ao senhor para recebermos dessas bênçãos, mas agora eu vou ler os outros versículos e te explicar cada um deles, tá bom? Olha, por exemplo, o versículo três está escrito assim, ó, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E qual é essa promessa? Nós temos essa promessa de que estamos protegidos contra os inimigos, as armadilhas do inimigo que ele citou aqui como o laço do passarinheiro e também do veneno ou doenças mortais que são as pestes perniciosas. Então, olha que promessa maravilhosa, né? O versículo quatro está escrito assim, ó, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, nós temos a promessa de que estamos seguros debaixo das asas de Deus. Ele compara Deus aqui com uma galinha que protege os seus pintinhos e ele completa dizendo que a verdade que é a palavra de Deus funciona como um escudo que não deixa o mal chegar até nós. Amém? Glória a Deus, né? Agora vamos ver o versículo cinco e o versículo seis. Está escrito assim, ó, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. E a promessa que nós temos é que quem é filho de Deus não precisa ter medo de nenhum tipo de ameaça, seja ela de noite ou de dia, ou seja, assaltos, balas perdidas, pestes, pragas, pandemias e até mesmo os pesadelos que está relacionado aqui ao terror noturno, tá bom? Então, você tem essa promessa de que Deus vai te proteger de tudo isso. E agora o versículo sete, ele está escrito assim, ó, caiu mil ao teu lado e dez mil a tu tua direita, tu não serás atingido. E qual é essa promessa? É que nós temos um diferencial como filhos de Deus, mesmo que situações tristes e até mesmo desgraças aconteçam perto de nós, nós não seremos atingidos. E o versículo oito diz assim, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Olha que promessa, aqui está mostrando que nós veremos com nossos próprios olhos, os nossos inimigos caírem por terra, demônios, planos de pessoas que se levantam para nos prejudicar, armadilhas que o inimigo se levanta contra nós. E agora eu vou ler pra você o versículo dez, o onze e o doze, que diz assim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Então, a promessa que nós temos aqui é que nenhum mal vai prevalecer na nossa vida, porque Deus envia os teus anjos para nos proteger e nos sustentar. Glória a Deus. E agora o versículo treze que diz assim, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui nós vemos que mesmo que a gente esteja diante de algo que pareça perigoso ou poderoso, com o alto poder de destruição e morte, como as serpentes, o leão, aquilo que nos ameaça vai ser derrotado e nós teremos domínio sobre aquilo, aquilo não vai nos atingir. Amém? Aqui no versículo quinze está escrito, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia e eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Nós temos essa promessa de que Deus vai responder nossas orações e quando estivermos passando por angústias, ele estará conosco, nos livrando e ainda por cima, ele vai nos honrar, amém? E o último versículo, versículo dezesseis, está escrito assim, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui nós temos a promessa de que nós vamos receber vida longa e Deus vai nos salvar, ou seja, ele vai nos livrar de todas as aflições deste mundo. Viu só, irmãos, como as promessas são maravilhosas e todas voltadas para a nossa proteção, isso porque o senhor não dorme, ele não cochila, ele está sempre protegendo a gente dos ataques do inimigo. Talvez você não saiba, mas no mundo espiritual, você está sendo guardado de cada livramento que você nem imagina, mas o que nós precisamos entender é que o mundo em que nós estamos hoje é um mundo que já está no maligno. Isso está escrito em primeiro João, capítulo cinco e aí vem a questão, né? Porque nós ainda estamos nessa terra. Então, o que que isso significa? Significa que a tempestade, ela vem pra todos, mas aquele que está firmado na rocha, que é Jesus e a sua palavra vai permanecer de pé, amém? Podemos passar por lutas, por crises, como qualquer outra pessoa também, mas nós estaremos guardados, nós vamos permanecer de pé, porque o senhor nos sustenta. Então, o primeiro requisito pra que o Salmo noventa e um se cumpra na sua vida é que você precisa estar com o senhor, você tem que ter aceitado Jesus como seu senhor e salvador e você tem que andar com ele todos os dias, tá bom? E o segundo requisito pra que essas promessas se cumpram é que você precisa ter fé, isso mesmo. E pra você entender melhor, eu quero ler com você um versículo que está em Hebreus capítulo onze, o versículo um, que diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. E tem uma outra versão que está escrito assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Ou seja, a verdadeira fé de acordo com a palavra de Deus não depende de uma situação favorável, mas ela vai além das circunstâncias. Ela é uma convicção que você tem no seu coração de que você vai receber aquilo que você pediu a Deus e isso não está baseado em um pensamento positivo, em você dizer palavras boas, bonitas, mas é algo que você acredita no seu coração e que principalmente está fundamentado nas promessas que Deus fez a você e deixa eu te explicar o que significa fundamento, porque a fé é o firme fundamento, ok? Um fundamento existe com o propósito de suportar algo que está sobre ele, ou seja, do mesmo jeito que um fundamento é o alicerce de uma casa, de um prédio e você não enxerga ele, mas você vê o seu resultado, você vê que ele está sustentando aquele prédio, da mesma forma, a fé, nós não enxergamos ela, mas ela está sustentando aquela promessa, amém? Então, tudo que está escrito na palavra de Deus é direito seu, a Bíblia nos promete o sustento, o cuidado, a proteção, restauração, mudança de vida, prosperidade, cura, salvação e muitas outras coisas. Só que uma pessoa que não conhece a Deus, ela não consegue ter essa fé, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, a pessoa que enxerga o salmo noventa e um apenas como palavras bonitas ou então apenas como um amuleto, ela não recebe, porque ela precisa ter a fé verdadeira, que está fundamentada na palavra. Então, nós vamos orar agora, nós vamos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos hoje e eu quero te dizer que só recitar o salmo noventa e um no momento em que você estiver com medo, preocupado, não vai adiantar, você tem que colocar a sua fé no Deus do salmo noventa e um, amém? O senhor te ama, o senhor quer ter um relacionamento com você, mas você tem que olhar para ele, você não pode colocar sua confiança nos homens, mas somente no senhor, amém? Então, vamos orar, se você puder, você vai fechar os seus olhos e nós vamos clamar pelo poder, pela misericórdia, pelo livramento do senhor, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial em que meditamos na tua palavra ou meu pai, como é maravilhoso saber que o senhor cuida de nós, que o senhor nos ama, senhor, eu creio que muitos dos meus irmãos agora estão sofrendo pai, eles entraram aqui neste vídeo porque queriam uma palavra de renovo, uma palavra de esperança e eu te peço, meu pai, que o senhor conforte esses corações agora, encha eles, meu pai, de ânimo, de alegria, de fé, de esperança. Ô meu pai, coloca dentro de nós uma certeza inabalável de que tudo vai se resolver. Senhor, nós queremos te conhecer cada vez mais. Nós sabemos que o salmo noventa e um é um salmo especial porque ele traz as promessas do senhor. Então, meu pai, eu te peço, traga cura, traga libertação. Senhor, derrama da tua proteção sobre a nossa casa. Nós profetizamos as bênçãos do senhor sobre o nosso lar, a nossa família, a nossa vida e nós te pedimos, meu pai, que os anjos do senhor acampem ao nosso redor. Senhor, quantas pessoas agora com medo, pai, precisando ter um conforto na sua alma e por isso, neste momento, nós dizemos, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, senhor, nós queremos nos abrigar debaixo das tuas asas, queremos habitar na sombra do onipotente, senhor, que nesta sombra possamos receber do teu consolo, da tua alegria, da tua paz e que o senhor nos esconda dos nossos inimigos, que os nossos inimigos sejam derrotados, meu pai, e que eles possam ver que o senhor é por nós, por isso eu te peço, meu pai, defenda a nossa causa, nós não temos força contra os nossos inimigos, mas o sangue de Jesus nos protege, o sangue de Jesus nos livra e o senhor nos dá a vitória. Oh, meu pai, nos ajude a lembrar das promessas do senhor, de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus e que o inimigo já foi derrotado, o mundo já foi vencido e que mesmo que estejamos passando por aflições, nós devemos ter bom ânimo, porque o senhor já venceu tudo por nós. Em nome de Jesus, senhor, eu te peço, coloca a tua mão de poder sobre cada área dessa pessoa que está precisando do teu auxílio, da tua proteção. Oh Jesus, que a gente venha viver de cabeça erguida na certeza de que o senhor é por nós e que ninguém poderá nos resistir todos os dias. Oh senhor, nós precisamos da tua ajuda, pai, nós precisamos que o senhor nos livre dos laços do passarinheiro. Oh meu pai, da peste perniciosa, pai, que tem rondado esse mundo todo. Senhor, não nos deixe sermos contaminados, não deixe que a gente perca a vida por nenhuma doença, pai, mas que o senhor nos livre de todo mal. Oh Deus, nos livre, senhor, das pragas, das pandemias, epidemias. Senhor, nós somos teus filhos, meu pai, proteja a nossa casa, proteja os nossos filhos, nossos cônjuges e responda a cada uma de nossas orações, meu pai. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que nós confiamos em ti e estamos aguardando com confiança as tuas promessas. Nós não estamos confiando no homem nem em nossa própria capacidade, mas estamos confiando somente no senhor, porque é do senhor que vem o nosso socorro, o nosso sustento, o nosso auxílio a cada dia. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos e tomamos posse de cada promessa do senhor. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, se vocês oraram comigo, crendo, confiando no senhor, saiba que as promessas do senhor são fiéis e verdadeiras e que elas se cumprem no momento certo. Amém? Basta que você continue sendo fiel e quando você estiver com medo, você pode ler o salmo noventa e um, mas confie no Deus dos salmos, confie que o senhor é quem vai te proteger e não o fato de você deixar aquela Bíblia aberta na sua casa. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem e eu peço que você compartilhe esta oração, eu sei que tem muita gente precisando e deixe aqui também nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.